Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao CriptoTV e para hoje teremos um novo episódio do Criptopédia. Hoje sendo o segundo episódio e traremos alguns tópicos, alguns assuntos mais teóricos que também remetem ao mundo das criptomoedas e vamos explicá-los para vocês. Então, vamos começar. Sendo o primeiro, FUD e FOMO. Eu acho que eu vou até escrever o que significa para a pessoa entender, porque fica melhor. Sendo o FUD... Vai botando a tradução, então vamos lá. FOMO. FOMO é o medo de ficar de fora. Então, quando uma moeda está subindo muito forte, a gente fala que ela pode entrar no FOMO. O que é? Todo mundo começa a comprar essa moeda com medo de ficar de fora. Então, esse seria o FOMO, basicamente, falando. Então, a pessoa entrou no FOMO, ela entrou com a moeda subindo muito e com medo de ficar de fora. O FUD seria... Medo, incerteza e dúvida. Medo, incerteza e dúvida. Que é, por exemplo, estão fazendo FUD daquela moeda. O pessoal está fazendo coisas negativas, propagandas negativas para que aquela moeda caia. Então, basicamente, o leigo que nunca ouviu essas palavras, no meu ponto de vista, é mais ou menos isso. FOMO é o medo de ficar de fora. Ou seja, é o medo de perder a alta. E o FUD é o apavoro, o medo de a moeda cair muito e a galera sai vendendo por FUD. Estou certo? É, são cenários antagônicos, né? É, o FOMO, tipo assim, você está com medo de ficar de fora, geralmente vem junto com o hype, né? Eles criam um hype da ApeCoin e aí você fica com medo de ficar de fora e perder dinheiro. Exatamente. Ou no caso do FUD, né? Que é o medo, incerteza e dúvida. Usa-se muito, né? Você vê nas comunidades, o pessoal discutindo isso, principalmente comunidades que discutem em inglês, em português, você não vê muito isso. Mas o pessoal fala assim, ah, você está espalhando o FUD. Quando você está falando mal da moeda, você está, tipo assim, espalhando uma coisa que não é verdadeira sobre aquilo. Então, você parece que se você quer criar aquela dúvida, você quer criar aquela discussão desnecessária. Aí o povo geralmente usa com esse intuito. Para fazer o PUP da moeda, né? É. E o FUD, que nem o pessoal estava falando um tempo atrás, ah, estão fazendo muito FUD da Cardano. Ou seja, propaganda negativa, falando mal da Cardano. Para fazer... A Cardano já se... Sim, mas o pessoal começa a falar, ah, estão fazendo FUD da Cardano. Para dumpar a Cardano. Nem precisa, né? E assim, quem não sabe o que é PUP e DUP, nosso episódio do mês passado, vai lá olhar, que a gente explicou isso no mês passado. Então, nós vamos explicar de novo. Vai lá olhar, porque você vai aprender também. Tá. FUD FOM é basicamente isso, né? É isso. Não tem muito o que enrolar com isso. Olha. Oráculo. Fala de oráculo, eu penso em Channing, que é apenas isso, né? Meu cérebro é limitado. Vamos lá. Vamos falar de oráculo, Breno. Vai lá. Vamos para a definição da palavra oráculo. Segundo o dicionário. Oráculo... Eu trouxe aqui um exemplo de oráculo. Não interrompe ele, pô. Por uma divindade, quando alguém a consultava. Da mitologia, essa divindade é uma pessoa que servia como intermediário entre a divindade e quem a consultava. O lugar onde a divindade era consultada. Ah, a gente tem aí os oráculos da Matrix, né? Oráculo da Matrix, né? Bota lá o oráculo da Matrix. Agora, bota o teu exemplo. É, esse é o meu exemplo. Oráculo é isso aqui, tá, gente? Pra mim. Mas, trazendo aí pro mundo de criptomoeda e blockchain. Os oráculos da blockchain, eles são uma ferramenta que vai fazer um link entre informações do mundo real e informações que um contrato inteligente, por exemplo, precisa. Exemplo, criamos um contrato inteligente que esse contrato vai distribuir X tokens pra quem apostou que o time A iria ganhar o jogo do time B. Beleza. O jogo aconteceu. O time A ganhou. Mas como que o contrato inteligente vai saber que o time A ganhou do time B? Através de um oráculo que vai trazer a informação do mundo real, dizendo que o time A ganhou. E, portanto, feito isso, ele distribui os tokens. E o inverso também. Uma informação dentro da blockchain pra fora também. Tem um contrato que eu não lembro agora qual que é, eu acho que tá em desenvolvimento, que é o seguinte. Muita gente fala assim, ah, a pessoa tem a carteira com cripto e essa pessoa vem a morrer. Como que os parentes, a família vai saber dessas criptos dessa pessoa? Se ele não deixou a chave privada, por exemplo. Então tá em desenvolvimento, eu acho que não tá pronto ainda, um contrato inteligente que você assina. E se você fica tanto tempo sem movimentar aquela carteira ou sem conectar naquela carteira, ele transfere os fundos pra uma segunda carteira a sua escolha. E como que o contrato inteligente vai saber se tu não tá movimentando, se tu não tá entrando na carteira? Ele vai pegar também o oráculo pra pegar essa informação. Quanto tempo essa carteira não é conectada? Ah, há um ano. Então, se ela não é conectada há um ano, pode transferir os fundos pra pessoa B. Isso é uma forma de fazer uma herança das criptos sem a pessoa ter a chave privada, sabe? Nossa, que legal. Se eu não me engano é na Cardano que tava sendo feito isso, na rede da Cardano. E aí já... Ah, mas assim... Daqui a 200 anos... Não, 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 mas tem o seguinte. Tô brincando, galera. O cara tá desenvolvendo no contrato da Cardano não quer dizer que ele vai depender do ecossistema da Cardano. Talvez ele fez ali porque a Cardano, ela paga um incentivo, né? Você vai lá, bota o desenvolvimento que você quer, você entra lá na votação. Se tu é votado a Cardano, banca o desenvolvimento do projeto, entendeu? Então o cara pode usar a Cardano como tipo uma startup. Deu certo, pode passar pra Ethereum, pode desenvolver isso em outro lugar. Mas é um conceito bem legal, que eu achei bem interessante, porque você não perde as criptos. Você vai lá e bota uma data, um tempo, e isso vira uma herança sem as pessoas terem a sua chave privada, enquanto você tá vivo. Só um exemplo, né? Que o oráculo, ele faz essa informação de dentro da blockchain pra fora também. É, então, a forma simples de entender, você faz um contato com o mundo de fora, com o mundo de dentro da blockchain. Pronto. É o que faz a comunicação da blockchain pra fora e de fora pra... É, é um pouco difícil de entender, né, quando eu li sobre, porque você tá muito acostumado com entrar no Google e achar tudo, né? E no mundo da blockchain, você tem blockchains diferentes, com informações diferentes cada uma, né? Então você tem que ver que o que tem na blockchain do Bitcoin, tá na blockchain do Bitcoin. O que tem na blockchain do Ethereum, tá na blockchain do Ethereum. E você comunicar uma com a outra não é viável ainda. Assim, né? Tão viável ainda. Então é mais ou menos isso. É, mas o oráculo, ele não comunica uma blockchain com a outra. Não, não vai comunicar. Não, só pra ficar claro. Ele vai comunicar com o fora. É como se fossem dois quartos separados, entendeu? Você tá em espaços separados, é isso que eu quis dizer. Sim, sim. Beleza. Rugpoo. Otário, eu não imaginei que ele ia fazer isso. Eu não tinha esperado. Gente, isso não foi... Isso não foi combinado. Ninguém nunca mais esqueceu que é rugpoo. É. Ele foi de palhaçada, mas ele caiu. Aqui é didática. É, muito bom. Didática. Temos fotos. Eu não sabia nem que ia ter fotos sobre isso, mas ainda bem que tem. Agora ele tá arrumando a merda que ele fez, olha lá. É que o rugpoo não é só em cripto, né? O rugpoo é um termo usado pra outras coisas também, né? Que é a puxada de tapete. É a puxada de tapete serve pra tudo, né? A gente viu. Pirando, de golpe. Vários exemplos aí. Basicamente é puxar o tapete mesmo. É alguém te passar pra trás. Te roubar. Você entrar num projeto scan, que não sabe o que é scan. Tá no nosso vídeo anterior também. Eu acho que é basicamente isso. É você tá num projeto e você é passado pra trás. Eu acho que a gente falou no vídeo anterior sobre rugpoo. Falamos, falei sobre aquele squid token, né? O exemplo mais emblemático dos últimos tempos foi esse aí. É, que você não tinha como vender. É, e aí a puxada de tapete é um... Faz parte do esquema ali. É, de qualquer forma, vamos para o próximo. Então, acho que o rugpoo é simplesmente só isso. É tranquilo, né? É um golpe, né? É um esquema. Será que tem foto disso? Deve ter. Assim, flopar não é um termo também, assim como o rugpoo, específico do mundo cripto. Na verdade, assim, acho que nenhum dos termos hoje que a gente falou são específicos do mundo cripto, né? FUD, FOMO, também é usado no mercado tradicional. Oráculo, enfim, a gente explicou qual é a ideia da palavra. Flopar, basicamente, é quando uma coisa dá errado, né? Não atende às expectativas. Achei a definição, não sabia. Nem sabia que tinha. Exato. Fracassaram que propôs realizar. É, tipo Big Brother 2022. Quando falar, um projeto flopou. É que o projeto não entregou o que foi esperado. Ele não foi para frente. Não superou a expectativa. É, nosso amigo Fausto colocou muito bem aqui nessa foto. É, como você pode ver. É, flopar é mais ou menos isso. Isso não dá certo, né? Tem muita gente que fala que o metaverso vai flopar, os NFTs irão flopar. O Bitcoin não vai flopar. Não, o Bitcoin não. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta não, né? É, que é o termo. Olha, Cold Wallet, Hot Wallet, isso aqui rende. Rapaz, vamos falar primeiro de um, depois de outro? O que vocês acham? Pode ser a Hot Wallet. A Hot Wallet. O que você quiser. O Rubens falou que ela é Hot. Falei Hot, tu falou Cold. A gente se entende bem, galera. A gente se entende legal. Se você jogar isso na pesquisa, tem diversas fotos que fazem a explicação, tá vendo? Mas, enfim, não é a intenção trazer isso, não. Ou seja, eu vou te falar que você pode desligar aqui o nosso vídeo e procurar no Google. Encerramos hoje. Hoje foi muito bom, pessoal. Cara, bem para o prático, assim, para o leigo, é assim, Hot Wallet é a carteira online. Cold Wallet é a carteira offline. Então, Hot Wallet, carteira quente, que é a carteira que está online, 100% online. Eu estou falando bem superficial, né? E a Cold Wallet seria a carteira fria, que ela não fica conectada na internet. Por exemplo, as Hard Wallets, a Trezor, a Ledger, ela é uma Cold Wallet. Então, se der uma Trezor One. Então, é mais ou menos isso. O Hot Wallet está sempre conectado na internet e o Cold Wallet está sempre... Sempre não, está a maioria do tempo offline, né? Então, quer dizer, a Cold Wallet, em termos, ela é mais segura, porque ela não está conectada na internet 100% de tempo. É, eu acho até que é uma explicação muito boa, assim, não é nem tão superficial. Ela é basicamente isso, porque se você for falar mais, você vai entrar muito no aspecto técnico, né? Da Wallet, né? Então, acho que não precisa não. Não, aqui vai ter aquele cara técnico que vai assistir esse vídeo e vai falar, pô, não é só isso e tal, mas a gente está falando para todos os públicos, desde quem não sabe nada, nunca ouviu falar o que é isso. Exatamente. Até o cara mais avançado. A gente não vai entrar em termos técnicos, mesmo porque eu não sou especialista em Hard Wallet para poder entrar muito na parte técnica, né? Aquela história, eu não preciso saber como que um cartão de crédito funciona para usar cartão de crédito. Então, a Hard Wallet é a mesma coisa. Isso. Mas, assim, vamos melhorar o que a gente está falando já sobre o assunto. Mas aí a pessoa pode perguntar. E aí? Qual a diferença? O que isso muda na minha vida? Antes de falar isso, só te mostrar um negócio aqui que eu peguei aqui na coisa, eu acho que fica interessante olhar aqui. Ele traz alguns exemplos só de Hot Wallet só para a gente falar, né? A Exodos Wallet é interessante, eu uso. É uma Hot Wallet, tá? Porque ela fica sempre online. Tem a Wallet da Coinbase, tem a Hot Wallet da Binance, a Atomic Wallet, tem a Trust Wallet, é tudo Hot Wallet, tá? Metamask é Hot Wallet. Mas o que tem de Hot Wallet por aí? Ah, tem a Monerujo, falando de Monero. É, tem muita Hot Wallet. A Cold Wallet, foi o que as meninas falaram, temos a Ledger e temos a Trezo, são as principais, tá? É só um detalhe aqui. Um detalhe importante, comprem as Cold Wallets de vocês em revendedores autorizados, pelo amor de Deus. não comprem Cold Wallet em Mercado Livre, não comprem Amazon, comprem, pelo menos assim, eu que conheço aqui no Brasil, galera séria, Cripto BR. Não somos patrocinados ainda. A Cripto BR, eles divulgaram, o suporte deles é excelente, eu também comprei a minha lá, eu comprei a Cripto Steel, já faz bastante tempo, e eles anunciaram há poucos dias que eles são a maior revenda do mundo. Eles passaram a ser a maior revenda do mundo, de Trezo e Ledger do mundo. É do Brasil, porra. E o suporte deles é animal, o suporte deles é, cara, muito bom, eu já precisei usar, pra ajudar um seguidor, cara, muito bom, tá? Muito bom. Tem gente que fala, você vai achar na internet, ah, não compre no Mercado Livre, mas importe sozinho. Galera, não sabe importar sozinho, toma cuidado. Você vai importar o produto, vai, só que a Ledger e a Trezo não dá garantia no Brasil, então se der um defeito, você vai ter que se virar com os caras lá nos Estados Unidos, ou na Europa, pode ser taxado pela receita, cara, e se não sabe fazer importação, cara, pode virar uma dor de cabeça gigante. Então, a revenda, ela importa pra você, entrega na sua casa, se for taxado pela receita, eles pagam a taxa da receita, isso já é falado quando você compra, por isso que talvez é um pouquinho mais caro que você importar, mas você paga pela segurança, entendeu? Então, cuidado em importar sozinho, se você sabe o que está fazendo, beleza, o risco é seu. E ainda corre o risco de ser taxado e não sair tão barato assim, né? Exatamente, exatamente. E assim, tem, eu não lembro quem foi, teve uma influência que ele foi em Dubai e ele comprou na loja da LED, lá em Dubai tem a loja da LED. Ele comprou uma LED. Eu acho que foi o Rodolfo do Vamos pra Bolsa. Ele foi com um amigo lá, eles abriram a embalagem da LED e a LED, ela vem com uma, um adesivo, eu não sei, vem um papel com todas as chaves privadas pra você raspar e daí você visualiza a chave privada. Já veio raspado, entendeu? Já veio, já abriu, já abriu, bateu uma foto da chave privada, embalou e colocou pra vender de volta na loja oficial da LED. Então aquela hard wallet, cara, colocar cripto ali, alguém vai te roubar porque ela já foi vista a chave privada. Entendeu? Então, cara, muito cuidado, não adianta, cara, você vai comprar um cofre pra colocar seu dinheiro e você vai comprar um cofre onde? Num lugar especializado em cofre, você vai lá no camelô, na 25 de março, onde é que você vai comprar o cofre? Cara, economia burra, é uma economia burra, cara, gasta um pouquinho mais e bota uma coisa de qualidade. Enfim, vamos falar das diferenças, igual o Breno tinha falado de hard code wallet principal. A segurança é basicamente isso, porque, querendo ou não, todas elas, elas te dão acesso às suas criptomoedas, elas não contêm as suas criptomoedas, nenhuma criptomoeda fica dentro de wallet, as criptomoedas ficam na blockchain, mas as wallets, elas dão acesso a você, à criptomoeda que está na blockchain. E a diferença básica vai ser isso, o fato da code ser mais segura, assim, digamos, porque você não consegue acessar ela a todo momento, você só consegue acessar quando você conecta ela no seu computador e você faz ela ficar online. Então, num possível caso de alguém querer tentar te roubar de alguma forma que seja, não vai conseguir, porque tem que ter acesso a esse dispositivo físico ali e conectar online. É, o detalhe da code, mostra ali, Breno, a tua Trezor One. Agora, óbvio, né? Não adianta nada você comprar uma code wallet, aí você vai, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar as suas seeds, as suas palavras de recuperação, de backup, e aí você pega e anota no Gmail. Bate foto e deixa no celular, bate foto e deixa no celular. Bate foto e deixa na carteira. É, vai dar tudo certo. Daí a galera pega tua seed e recupera tua carteira. E fala que cripto que é perigoso. É, eu queria mostrar porque assim, a Trezor, no caso, a Code Wallet, como é que acontece? Você vai transferir uma moeda da sua carteira. Alguém invadiu a sua carteira e quer transferir as moedas para outra carteira. Ele precisa apertar aquele botãozinho ali para aprovar a transação. Então, ou seja, se alguém invadiu o computador do Breno, conseguir acessar a carteira do Breno e tentar transferir os fundos, ele vai ter que ir lá na casa do Breno, conectar isso aí no computador dele e apertar o botãozinho. Senão, não consegue aprovar a transação. Então, essa é a diferença, entendeu? Você dificulta o roubo das suas criptos. Então, é a grande diferença. Tem um contato físico, tem que apertar o botãozinho ali físico, senão, online, remotamente, invadindo o seu computador o hacker não consegue fazer isso. É uma camada mais de segurança, né? Exatamente. Mais uma vez, CryptoBR, patrocina nós. Patrocina a gente. Edilson, manda pro Edilson aqui. Se vocês querem que a gente peça para a CryptoBR alguma coisa para sortear para vocês, olha lá que legal. quem ganha é o seu computador. Já começa. Exatamente, gente. Só tem sorteio se alguém patrocina. E só vai patrocinar se você compartilhar esse vídeo com alguém da CryptoBR, tá? Começa por aí. Então, em relação à criptopédia de hoje eram apenas esses os termos. A gente acabou até... Mas está tranquilo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre algum termo que foi passado? Fechou. Acho que é isso, né? Quem tiver algum termo aí que encontrar no mercado e não sabe o que é, ou até mesmo pesquisa, mas não entendeu. Tipo, que nem um oráculo ler é uma coisa um pouco mais difícil de entender se for ler o conceito. E a gente consegue talvez explicar de uma forma mais leve aí que vocês vão entender melhor. Então, pode trazer termos aí que a gente vai explicando aí. Tranquilo. Então, fechou. Para todos vocês que estão assistindo a gente, pode deixar aqui se você tem alguns termos no mercado que você não entende bem ou que você gostaria que nós explicássemos da forma como explicamos. deixa anotado aí. A gente vai fazendo essa anotação e vai salvando esses termos para o próximo episódio. Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Falou! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!